A produção de alimentos orgânicos no Brasil cresceu mais de 20% em 2013, na comparação com o ano anterior. Hoje são quase 7 mil produtores e mais de 10 mil unidades de produção orgânica. Nesta propriedade de dois hectares, esse casal de agricultores cultiva de forma orgânica, sem a utilização de nenhum defensivo agrícola, cerca de 70 itens diferentes, entre hortaliças, legumes e frutas. O plantio é feito de forma consorciada e com rotatividade de cultura, para garantir a colheita o ano todo de 40 toneladas de alimentos. Laércio, que já tem o certificado de produtor orgânico, garante que o cultivo é trabalhoso, mas representa a saúde tanto para o produtor como para o consumidor. A diferença que eu acho é que não está lidando com veneno nem com química, né? Então é bem mais saudável de se trabalhar, né? Pode andar de qualquer jeito, né? Não precisa estar se defendendo do veneno, né? O Brasil fechou 2013 com um saldo positivo para a agricultura orgânica, com mais de 6.700 produtores em cerca de 10 mil unidades em todo o país. Os números representam uma crescimo de 22% em relação a 2012, quando atuavam 5.500 produtores orgânicos em todo o território nacional. Mas não foi só o cultivo de orgânico no país que cresceu. O consumo e a procura por esse tipo de alimento também. A população em geral, ela está tendo mais consciência sobre as preocupações com a questão ambiental, ela tem mais informações dos impactos da atividade humana, o que isso reflete no meio ambiente e, consequentemente, também sobre a população. Ela está com mais preocupação com a qualidade do que ela come, ela está tendo mais informações da relação que existe entre o que se come e a sua saúde. Está muito claro que a preocupação com o alimento não pode estar só na quantidade. A gente também tem que pensar na qualidade do que se come. Hoje, além das mais de 10 mil unidades de produção, o Brasil ainda compra orgânicos de outras 2 mil unidades de produção da América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oceania. A ideia do governo é dar continuidade ao Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Com incentivo a esse tipo de cultivo, a meta é aumentar o número de unidades para produção agroecológicas até 2015. Esse plano tem 125 iniciativas voltadas a esse desenvolvimento, a essa proposta de ações de governo que ajudem a superar ainda os gargalos que o produtor orgânico tem. Por exemplo, facilitar o acesso a crédito, os insumos apropriados, as questões relacionadas à assistência técnica, formação profissional. E aí